Eu preciso que você abra a sua Bíblia, Salmo 23, talvez nem precisasse pedir você para abrir, certo? Um Salmo tão conhecido, mas eu quero fazer uma reflexão com vocês, sobre essa palavra, Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Verso 6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos, por longos, feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém e glória a Deus Amém? Volta no verso 1 e eu quero fazer uma reflexão rápida, é com todos vocês O texto começa de uma forma muito especial, eu sei que esse é um dos salmos talvez mais lidos Associado ao 91, certo? Talvez seja um dos salmos, e o salmo primeiro São dos salmos talvez que a igreja mais reconhece Mas é muito importante nós observarmos um pouco mais de perto o que está sendo escrito E eu coloquei ele de uma divisão que fosse mais fácil para que nós entendermos O texto poderia dizer, eu sou o seu pastor Esse texto poderia estar, inevitavelmente, já dando ênfase à soberania de Deus E ele poderia dizer, Deus é o seu pastor O Senhor é o seu pastor Mas preste atenção que me parece Que não é isso que Deus quer nos ensinar Ou este é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco O texto começa dizendo, o Senhor é o meu pastor Porque segundo a Bíblia, quem vai eleger o seu pastor É aquele que determina quem será É você que diz Quem vai ser seu pastor Nos Estados Unidos da América 13% da população nacional Se intitulam satanistas São pessoas cujas quais elegeram satanás como pastor Tem algum problema nisso? Não Como não tem? Não tem Porque Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas Para que elas tenham O direito de escolher quem elas querem que a pastoreiem Nós sabemos que muitas pessoas são pastoreadas Pelos bens materiais Pela riqueza E elas poderiam O dinheiro é o meu pastor O satanás é o meu pastor Eu sou o meu pastor E nada me faltará Satanás é o meu pastor E nada me faltará O dinheiro é o meu pastor E nada me faltará O que eu preciso entender nesse texto É que ele é Um ambiente eletivo É um ambiente onde nós é que vamos Discernir, que vamos determinar Quem vai ser o nosso pastor O salmista diz aqui O senhor é o meu pastor Por que o senhor é o pastor do salmista? Porque o salmista decidiu Que ia ser Mas muito mais Talvez intrigante do que isso Seria nós olharmos mais para Um pouco mais de perto E discernir Volta o texto para mim Deu algum problema? Bom, vamos lá Muito mais do que É É um Isso Muito mais Do que Falar isso Seria nós pensarmos De uma forma mais ampla O senhor Ele não é meu pastor Ele está como meu pastor Essa é uma realidade Para muitos de nós Ele não é Porque se ele for o meu pastor Ele é meu pastor Onde Eu estiver Ele é meu pastor Se eu estiver na igreja Ele é meu pastor Se eu estiver na minha casa Ele é meu pastor Se eu estiver no meio Dos meus negócios Ele é meu pastor Se eu estiver viajando Se eu estou na faculdade Na universidade No meio de amigos No meio de pecadores No meio de santos Eu posso estar em qualquer lugar Se ele é meu pastor O meu comportamento Não varia de acordo com o ambiente O problema É que ele não é o pastor De muita gente Ele simplesmente está Como pastor De muita gente E aí Quando ele está E não é A pessoa Se comporta Dependendo do ambiente Onde ela está Tem muita gente Que o senhor está Como pastor Quando ele está na igreja Mas se você lidar com ele Fora da igreja Em outro ambiente Você vai notar Que o senhor ali Não está Como pastor Na vida dele E por isso O comportamento dele Ele vai variar De acordo com O lugar que ele Estiver Por quê? Porque foi ele Que determinou O senhor Não é meu pastor Ele Está como meu pastor Então depende O meu comportamento Muda de acordo Com o lugar Eu me adapto De acordo com O lugar De acordo com O ambiente Que eu esteja O meu vocabulário Muda Os meus princípios Acabam Eles Alternando Por quê? Porque eu decidi Que vai ser assim Sou eu que decido O texto começa dizendo O senhor É O meu pastor Isso eu decido O senhor Não é o meu pastor Meu pastor Sou eu E se eu Sou meu pastor Nada vai me faltar Não vai me faltar Prazer Não vai me faltar Nada Porque eu Me tornei O meu pastor Humanismo Ateísta Certo? Eu determino Eu escolho É assim que eu faço E ninguém tem nada a ver Com a minha vida É assim Eu não consigo entender Uma Sabe? Uma geração Que diz assim Eu faço tudo o que eu quero Certo? Se eu não quero Eu não faço Eu queria saber Em que mundo Essa realidade é existente Em que mundo Eu tenho o direito De fazer só o que eu quero Só um mundo fantasioso Só no mundo fantasioso Eu levanto a hora que eu quero Eu trabalho a hora que eu quero Certo? Só no mundo fantasioso Ah pastor Eu só vou pra igreja Quando quero Oh Nossa Nossa Eu já vim muitas vezes Pra igreja sem querer Nossa Pastor Já vim pra igreja sem querer Porque eu estava cansado Você está entendendo? Porque eu tive um montão De atividade Já vim pra igreja sem querer Já paguei conta sem querer Já estudei sem querer Sim ou não? Sim Aí as pessoas dizem Ah pastor Se eu não quero Eu não faço Não vai rolar Isso não é o mundo real Esse é o mundo que você criou Fantasioso Alice no país das maravilhas Porque no mundo real Meu irmão A gente trabalha sem querer Estuda sem querer Paga conta sem querer Vem pra igreja Quantos aqui já vieram pra igreja Sem querer Mas vem assim mesmo Levanta a mão Isso aqui Quantos aqui Se não quiser Não vem porque acha Que o seu querer É maior Levanta a mão Isso aí Tem A pessoa tem Gente Eu acabei de falar Que cada um tem direito A hora que a pessoa Se posiciona Eu tiro o direito Claro que não Você está entendendo? Ah pastor Eu sou casada Só vou fazer sexo Com meu marido Quando tiver Quem te falou isso? Quem é que botou Na sua cabeça Que você só tem que fazer amor Quando quer? Ah eu acredito Então não casa Porque quando você quiser Vai ter vez Que sem querer Porque o outro quer Você vai no aniversário Porque você não queria ir mais Quantos aqui já foram Em lugar que não queria ir? Sim ou não? Ah mas o senhor está querendo dizer Que eu tenho que fazer Tudo o que os outros querem E nada do que eu quero Não Aí eu estava te chamando de escravo Ah graças a Deus Porque eu sei Que eu tenho que fazer Tudo o que eu quero Aí eu estou te chamando De egoísta Se você quer caminhar No extremo Certo? Se você quer fazer E vai fazer Tudo o que você não gosta Você virou um escravo Dessa vida medíocre Dominadora Onde você Não existe E se anulou Se você só quer fazer O que te agrada Você é um egoísta Um egocêntrico Certo? Alguém que inevitavelmente Vai terminar sozinho Porque você não é capaz Muitas vezes Eu vou comer num restaurante Que não quero Porque amigos meus Querem E lá vai eu Gosta Cláudio Não gosto E da outra vez A outra vez Se for para comer nesse troço Lá eu não vou não Da outra vez Eu fui com você Já fui duas vezes consecutivas E por que você foi? Porque eu estava com pouca fome Então essa porcaria Daquela comida que tem lá E hoje? Hoje ou nós vamos no churrasco Ou nós não vamos Em lugar nenhum Porque eu também Não sou uma besta De não ter meu direito Calma Cláudio Vamos lá No churrasco Você está entendendo? É muito importante Nós É você que elege É você que determina E determina Se ele é Ou se ele está Porque de repente Quando você vai Para determinado local Não dá para Levar Jesus com você Ele não pode Ser seu pastor Ele só consegue Estar com você Em alguns lugares E não é isso Que o texto está dizendo O salmista Começa dizendo O Senhor É meu pastor E nada Me falta lá E se não vai faltar O que é que não falta? Vem uma relação Bem interessante Para nós observarmos Primeiro Verso 2 Deitar-me faz Em verdes pastos Presta atenção Porque aqui Há uma analogia Certo? Do servo de Deus Com uma ovelha Então o salmista Vai usar esse paralelo Vai fazer essa alusão E ele diz Que Deus É o pastor dele E uma das coisas Que ele vai dar a ele São pastos Verdes Comida Nutritiva Coisas Boas Para comer É lógico Que o salmista Não está falando aqui De refeições diárias Como café da manhã Almoço E jantar Não é disso que o texto Está dizendo O que o texto Quer dizer É que aquele que tem O Senhor Como pastor Há uma preocupação Com aquilo que ele Ingere Com aquilo que ele Coloca para dentro Dele Para com aquilo Que ele Ouve Para com aquilo Que ele Lê É lógico Que eu estou falando Isso tudo Para quem o Senhor É pastor Porque de repente Para quem o Senhor Está como pastor Na hora De fazer Determinadas Coisas O pasto Não precisa Estar verde A comida Não precisa Ser nutritiva A comida Não precisa Ser boa Por quê? Porque vai comer Qualquer porcaria Vai ouvir Qualquer Coisa Vai se alimentar De qualquer coisa E onde é que nós Descobrimos Isso Na hora da saúde Quando nós vamos Olhar a pessoa E vamos olhar Para a saúde Dessa pessoa Automaticamente Certo? Nós temos até um dito Popular De que nós somos Aquilo que Comemos Então basta olhar Muitas vezes Para o que a pessoa Está falando Para as ideias Daquela pessoa Para seus raciocínios Para seus valores Para seus princípios Que você já sabe Que tipo de comida Ela tem O que ela está Ingerindo É fácil Certo? Você já viu Quando alguém Come cebola É fácil Você comeu cebola Você comeu alho O que que tu comeu? Às vezes eu vou beijar ela E eu tomei café Nossa Cláudio Que gosto Terrível Do café Porque fica O que nós Ouvimos É quando Deus O Senhor É o nosso pastor A comida vai ser Boa Não é qualquer coisa Que entra Entendeu? É isso que o texto Está dizendo Por quê? Por causa da Saúde Presta atenção Que é muita informação E eu tenho que passar rapidinho Guia-me mansamente Eu gosto disso Como é que vai ser A nossa caminhada? Ela é paulatina Ela é gradativa Ela é crescente Ela é de ascensão Segundo um salmista O Senhor se preocupa Com a comida E que tipo de comida? Não é aquela De crescimento instantâneo É aquela De crescimento Paulatino Crescente Sólido Aquela coisa Que sabe Eu gosto muito Quando Jacó Encontra com Exaú E eles fazem As pazes Lá no Val de Jaboque Depois de ele ter Aquela visão Da escada Do anjo E de ter um encontro Com o irmão O irmão disse Vambora Irmão Vambora mano Voltar para casa E Exaú Vai abordar Jacó Eu acredito Que uns 400 soldados E Jacó disse Mano Faz o seguinte Vai na frente Vai você na frente Porque você está com soldados Você está com cavalo Você está com guerreiros Eu tenho crianças Eu tenho mulheres Eu tenho ovelhas Eu tenho gado E eu não vou colocar Esse povo Que anda devagar Para andar na velocidade Que você anda Que eu vou matar Esse povo no caminho Eu gosto De ter a sabedoria Do pastor De nos guiarmos Mansamente Tranquilamente Ok De ter paciência Conosco De olhar para mim E para você E entender Que muitas vezes Alguns de nós Vamos ser um pouco Mais morosos Vamos demorar Um pouco mais E O salmista Está dizendo E ele continua E ele continua Dizendo Águas tranquilas Por que é Que a água Precisa ser tranquila Por causa Da lã Se a ovelha Molhar a lã A probabilidade De se afogar Se a água Não for tranquila Preste atenção Nós estamos falando De um ambiente Praticamente Desértico É o contexto É o contexto Do escritor Ele diz Que ele elegeu O senhor Como o pastor Dele É verdade E que há uma Preocupação Com pastos Verdejantes Com bom Alimento Há uma preocupação Com uma Caminhada Que seja Suave Que seja Tranquila Que permita Com que as pessoas Consigam trilhar Eu tenho muitos problemas Com essa caminhada Acelerada Com essas transformações Relâmpagos Com essas histórias De ambientes Que são sempre pontuais De transformações E comportamentos Que são temporários Porque normalmente Eles são desenvolvidos Em ambientes Acelerados Eu sei Que há transformação Instantânea Há Mas elas São exceções Na regra Meu irmão É um leão Por dia Teve gente aqui Que já Está com a gente aqui Que chegou aqui E usava Droga Todo dia E depois Passou a usar Uma vez Por semana E depois Uma vez Por mês E depois De seis De seis meses E aí Foi deixando Gradativar Foi crescendo Paulatinamente Indo para a água Porque eu voltei Um pouquinho Atrás Muitas pessoas Acabam morrendo Em ambientes Que eram para saciá-los Porque muitas vezes Entram em ambientes Espirituais Emocionais Turbulentos O que o salmista Está dizendo O que o salmista está dizendo É que Esse pastor Ele Nos leva A ambientes Tranquilos Calmos Serenos Sóbrios Sóbrios Olha o que ele está dizendo Olha o que ele está dizendo Possessão Não está faltando Não está faltando nada Está faltando o pastor Para controlar a tua vida E te proteger E se não tiver É isso que ele vai fazendo Está Muita gente Assim O salmista O salmista diz O senhor É o meu pastor E se ele é o meu pastor A minha alma Está onde Está onde Fala assim No freezer Alma tranquila O mundo está caindo Tu já viu gente Que anda com Deus Tranquilex O mundo está acabando Está acabando o mundo Olha que beleza Eu lembro Esse dia até O Gerson estava brincando comigo Na época a gente virava Botijão de gás Lembra filho Quem é que já virou Botijão de gás Quando ele acabou assim E botava a mão Pedia a Deus Para Dar um gás Já viveu tudo isso Glória a Deus Amém Isso Isso é maravilhoso É extraordinário Você sair Em meio Está tudo desabando E você diz O senhor está no controle De E o pessoal fala Você é louco A fé é loucura Tem dia mesmo E preste atenção Esse negócio não tem a ver Com ter dinheiro Tem dia que está tudo bem Sua vida está uma droga Você olha e diz Não está faltando o que? Está faltando Vida Está devendo o que? Está devendo nada Não é de nada Não dá mais Para segurar Explode Está assim de gente Aqui no culto Você acha que você está rindo De mim Alma Alma refrigerada Sabe onde está? É aos pés do pastor Se Deus está no controle Meu irmão É ou não é? Sua alma está Tranquila Tranquila Eu gosto sempre de usar O exemplo de Eliseu Eu nunca vi um cara Para se dar bem Em situação difícil Igual Eliseu A casa dele está cercada Pelos filhos Todo mundo querendo prendê-lo O garoto que está com ele Está cheio de medo Tremendo Dizendo Ah o que faremos Não tem rota de fuga E agora acabou E o Eliseu chega na porta Muita gente Não é garoto? Só para me pegar E o garoto tremendo A alma do menino E Eliseu diz Calma garoto Calma garoto Calma Calma E o menino Como Calma Você não está entendendo Esse pessoal aí Tudo Quer pegar nós dois Entendeu? Nós não temos Como Fugir Olha o senhor Como pastor Mais numerosos São os que estão Conosco Garoto Do que os que estão Com eles Aleluia Aleluia O garoto Olhou Conosco Eu não estou vendo É nada Maluco Nós estamos É sozinhos O bagulho aqui Está doido Entendeu? A casa caiu Eliseu Quebraram a banca Eliseu continuou O garoto está desesperado E o Eliseu? Tranquilo E o garoto? E qual é a diferença? É que um é um garoto E o outro é um homem Está na hora de você amadurecer Porque enquanto você for menino Qualquer coisa te desespera O exército que está lá Está para os dois As lanças que estão lá Estão para os dois A diferença é que o menino Olha a lança De um jeito E o homem De outro Está na hora de você virar Mulher de Deus Para ter uma visão Do seu casamento diferente Da sua família diferente Do seu ministério diferente Para de olhar como criança Como criança Você fica tremendo Eu me amarro Porque é um texto Muito doido O garoto está tremendo Eliseu falou Calma garoto Calma Tranquilidade Relax E o menino tremendo Quando de repente Eliseu fala Senhor Abusode desse garoto Para ele ver O que eu estou vendo E aí o garoto olha Tem um exército Do lado dele Do lado dele Carro, cavalo e cavaleiro de fogo Vai ler na sua bíblia Depois que eu não sou obrigado A ler tudo Eu imagino o garoto tremendo E ele olha Ah, estava aí já né Eliseu Estava aí já Os caras tudo Por isso que tu está tranquilo Esse negócio de mais no melhor Estava vendo não Agora que eu vi Olha irmão Vem me pegar Eu e Eliseu Vem maluco Ah não Agora eu faço questão Não vai embora não Vem Chega aí cavaleiro de fogo Fica aqui Isso Agora vem Querido Você não está sozinho O Senhor é contigo Por que? Porque ele disse que estaria Eu estarei com Todos Todos Inclusive Hoje Inclusive amanhã Entendeu? Ah pastor Mas é que esse texto É se o Senhor é meu pastor E ele só está Então Cava o buraco E morre Porque se o cara Não está com Deus Os sírios Os arameus Engoliam os dois vivos Mas quem é que estava lá? E a alma do Eliseu Estava em Em Paz Guia-me pelas veredas Da O que é vereda? Caminhos Curtos Estreitos O que o salmista está dizendo Se o Senhor é meu pastor A justiça pode Estreitar Presta atenção O que o salmista está dizendo É que se o Senhor É o meu pastor A justiça Praticamente Ela pode se extinguir É mais ou menos O que nós estamos vendo Hoje Na nossa nação A justiça Simplesmente Indo embora Gente que foi colocada Por pessoas Que nós Elegemos Mandando tirar Bíblias de escola De biblioteca O nosso país Não vai ser destruído Por furacão Terremoto Tsunami Maremoto Nem bomba atômica Mas a inércia Do nosso povo Talvez Seja O ingrediente Da fatalidade Do povo O brasileiro Esse é o grande desafio Mas para mim O Senhor é meu pastor E ainda que a justiça Fique Da finura De uma linha O que vai reger A minha vida É a justiça Do meu pastor Ainda que Diz ali ó Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor Do nome dele Não é do meu É pelo nome dele Que ele resguarda E que ele me resguarda Porque ele prometeu Que faria E ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Então ele faz Por amor a ele Porque é lá ó Não tem nada Que Deus Preserve mais Do que o seu nome Nada Pode notar Nada Se tem uma coisa Que Deus valoriza É nome O nome que ele deu Ao filho dele Ele diz que é um nome Que é sobretudo O nome O dia que você Não tiver mais nome Você não é mais Ninguém Essa é a verdade Você quer ficar rico Construir uma empresa Que tenha Nome Nome Credibilidade Crédito Você quer viver Uma vida de fé Hoje eu falei E a turma Está aí na internet Que fique gravado Eu vou repetir Aqui na igreja A nossa igreja Tem um nome Que se hoje Nós fizéssemos Uma campanha Para construir A nossa igreja E só colocássemos Na internet O A planta Você pode ter certeza Que em poucos dias Nós teríamos o dinheiro Mas escute O que eu vou te falar agora E acredite Se você quiser 2022 2022 2023 E 2024 Nesses três anos Deus tem 150 milhões Para liberar Para a nossa igreja Escute Em cada ano Nós Temos Se você vai ganhar Eu não sei Mas Eu até baixei Minha cabeça Quando Eu vi O Edal Terminou de falar E ele falou O dinheiro está aí E É estranho Falar que Deus Falou comigo Ainda mais Eu sendo engraçado Desse jeito Ninguém acha Que eu sou espiritual E Deus falou Comigo Eu não sei Se você acredita Mas Ele falou comigo Eu vou liberar Em três anos 150 milhões Para essa igreja Só para eles entenderem Que 10% Dos 150 Dá 15 Com o dízimo Já paga tudo E faz tudo Que está liberado Eu não sei Quanto é para cada um Mas se você Não quiser Fala com Deus Senhor Dá a minha parte Para o pastor Eu não tenho Problema nenhum Porque tem gente Que a gente fala Olha como é Que o pessoal fala Está querendo Pair o dinheiro da gente Meu Deus Quando o negócio É bom As pessoas Têm dúvida Quando é ruim Eles pegam Se eu falasse Assim agora Com você Deus está me falando Que o Senhor Vai ser atropelado Hoje Quando sair do culto Sabe o que você Ia falar? Pô pastor Ora aí Agora no final Do culto Por quê? Porque eu vou ser Atropelado Nem vim para esse culto Preparado para ser Atropelado Meu Deus Ele falou O que vai me atropelar Ser bicicleta Moto Carro Caminhão Ou seja Se a notícia É ruim As pessoas Pegam Eu não estou Falando isso aqui Para motivar você Não Porque o nosso Deus é poderoso Nós temos que olhar Certo? E entender Que ele faz as coisas Por amor ao seu Ao seu Verso seguinte Quase terminando Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da Eu não temeria mal Porque tu estás Presta atenção Porque esse agora Fala de Proteção E de proteção É violência O vale da sombra Da morte Era um local Por onde Era um caminho Que era percorrido E que muitos salteadores Muitos ladrões E o que o salmista Está dizendo Se eu estivesse andando Em lugares perigosos E o Senhor For meu pastor Ele Me protege Eu não preciso Temer mal algum Eu não sei Se você já teve A sensação De passar invisível Em algum ambiente Seja ele Uma violência De trânsito Muitas vezes Um assalto E tantas outras coisas Parece que as pessoas Não te veem É como se você Desaparecesse Daquele Cenário O que a Bíblia Está dizendo Para mim E para você É que Nesse ambiente Em que a violência É crescente Em todos os aspectos Seja ela física Seja ela emocional Seja ela espiritual Em todos os ambientes O salmista O salmista está Falando de proteção E ele diz Olha só A tua vara E o teu cajado A vara normalmente Era usada Para Correção Muitas vezes Para tocar E conduzir novamente A ovelha Para os trilhos Para o caminho O cajado Ele normalmente É aquele da ponta Envergada E que é aquele Que tem o propósito De trazer a ovelha Para o tratamento Que removê-la É de lugares Perigosos E muitas vezes Tirá-la De uma forma segura De um ambiente Inseguro O salmista está dizendo Que a vara Da correção E o cajado Do cuidado É o que o nosso Pastor Tem para conosco É o que nos consola Continua passando Prepara-se Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus Dos meus E faz o que? Unge a minha cabeça E o meu cálice Preste atenção Quem é que se senta Conosco na mesa? Nossos familiares E amigos Me parece que a Bíblia Está querendo dizer E o salmista Que os maiores desafios Que nós teríamos De relacionamento Seriam com as pessoas Mais próximas Até porque Quanto maior a proximidade Maior a possibilidade De atrito Você não vai ter Conflitos comigo Você não convive comigo Não sou eu Que tenho que lidar Com seus comportamentos Com seus hábitos Com sua maneira Com suas vontades Inevitavelmente Consciente ou não Nós nos tornamos Divindades O mundo atual É o mundo do divino Onde cada um de nós Viramos um Deus Cláudio Se não for feito No seu horário Do seu modo Da sua maneira Simplesmente Não te agrada Se não corresponder A sua expectativa Isso te torna Insatisfeito Por quê? Porque inevitavelmente Somos deuses É isso É assim Tem que ser No nosso jeito Do nosso horário Da nossa maneira Sabe? É assim Quando nós olhamos Para esse texto Ele fala algo Extraordinário Porque ele fala De uma sabedoria Contagiante Sabe? Ele nos mostra Eu gosto Quando o salmista Diz Ai de mim Que peregrino Em Mezeque Habitam em meio A tendas de Kedar Eu sou pela paz Mas eles odeiam A paz E todas as vezes Que eu tento Falar de paz Eles teimam Pela guerra Mezeque Kedar Bárbaros E árabes Para o indivíduo Que está escrevendo Que é judeu Ambiente inóspito Inadequado E nesse ambiente Inadequado Onde Palavras são Proferidas De forma enganosa O salmista Faz a seguinte oração Lança sobre eles Flechas agudas Do valente Brasas vivas De zimbro O salmista Está dizendo Olha só Coloque sobre aqueles Que estão Agindo contra mim O que Uma maldição Não Ele diz Visita essas pessoas Com a mesma brasa Que purificou A boca do profeta Isaías Brasas vivas De zimbro Transforme Essas pessoas O que o salmista Está falando Aqui É que se o senhor For meu pastor Ele unge A minha cabeça De uma tal forma Que O meu cálice Transborda Show Depois seca Esse sou eu e você Aqui estão Os nossos Familiares Amigos E essa é a unção Que o salmista fala Presta atenção Quando ela Transborda O que o salmista Está fazendo Me enche De uma tal forma Que aquilo Que estiver em mim Vai começar a molhar As pessoas Que estão por perto O salmista Está dizendo Que se o senhor For o meu pastor Ele vai ungir A minha cabeça De uma tal forma Ele vai ministrar Sobre mim Uma sabedoria Que vai ser Uma sabedoria Contagiante Preste atenção Contagiante E não é uniforme É multiforme Agir dessa forma Faz com que As pessoas Que convivam com você Continuam com as mesmas Ideias Você consegue entender? Tenham valores Quando nós falamos De transformação E de influência Nós não estamos falando De manipulação Não Nós gostamos aqui De cabeças pensantes De pessoas Que reflitam Que pensam Então o que o salmista Está dizendo Unge a minha cabeça Com óleo Porque vai encornar No colo do meu filho Da minha esposa Dos meus pais Dos meus sócios Das pessoas Que estão Comigo E o cálice Transborda É o que nós vimos É o que o salmista Está escrevendo E preste atenção Certamente que A bondade E A bondade E Elas fazem o que? Elas me Elas me Me seguirão quando? Me seguirão quando? Seguir é o que? O que é seguir? A palavra seguir Quer dizer o que? É Mas seguir É alguém que Vem Atrás O que que a Bíblia Está dizendo Se o Senhor For meu pastor Aleluia Os céus Se tornam Meus espiões Eles vêm Atrás de mim Por onde eu passo O que Que rastro Vem? O que que vem Depois? Bondade E Misericórdia É isso que o salmista Está dizendo A bondade E a misericórdia Elas me seguem É esquisito isso Né? Porque me parece Que bondade E misericórdia São coisas Que nós temos Que seguir Quanto tempo Nós fomos ensinados A buscar a Deus Jesus conversando Com a mulher samaritana Ele diz o que? Se você For uma adoradora De verdade É Esse que Deus Está buscando Você lembra disso? Na conversa De Jesus Com a mulher samaritana Ele diz Que o Senhor Buscam tais Então eu te pergunto Eu posso ter Muita dificuldade De encontrar Deus Sim ou não? Mas ele não tem Nenhuma de mim Encom E o que é que eu faço Para que ele me procure? Se Um adorador De verdade Quando eu sou Um adorador De verdade Deus Me procura E se Deus Me procura Ele me E se ele me acha As bênçãos dele Me Seguem Elas me seguem Elas me acompanham Por onde eu passar Certo? A Bíblia diz lá No Velho Testamento Certo? E as bênçãos Do Senhor Seguirão Não segue Todo mundo Não Não pega Só o texto Para tu não Certo? Você tem que ver O contexto Das bênçãos Tem gente Que é a maldição Que segue As coisas ruins Que segue Tem gente Que por onde passa Você já sabe Vai lá e conserta Porque fez Conhece gente assim Mas o texto está dizendo Se o Senhor For O meu pastor A bondade E eu gosto da expressão Certamente Com certeza Se ele é Ah pastor Não está acontecendo Nada disso Na minha vida Eu estou na igreja Não estou perguntando Se você está na igreja Eu conheço o Zinho Não estou perguntando Se você conhece o Zinho Eu sou membro Não estou perguntando Se você é membro A minha pergunta é O Senhor É O seu pastor? É sobre isso Que eu estou falando O texto Ele diz que Todos os dias Da minha vida Por quê? Porque ele é Meu pastor Ele não está Se ele estiver Não são todos os dias São apenas os dias Que ele estiver Você já viu Pessoas cíclicas Que vivem de ciclos Um tempo está bem Outro tempo está mal Um tempo prospera Outro tempo se lasca Outro tempo está feliz Outro tempo está chorando Parece uma bolinha de ping pong E aí irmão Como é que está hoje? Do lado de lá E hoje? Do lado de cá Certo? Tem gente que vive Desse jeito Mas ele termina dizendo E habitarei Na casa do Senhor Para Para Sempre Preste atenção Que o texto Começa com o pastor E termina com a eternidade Se o Senhor É meu pastor É porque ali está escrito Longos dias Certo? Mas a palavra é eternidade Na tradução Eu vou viver com o Senhor Para Sempre Como é que eu vivo com ele Para sempre? Se o Senhor For o meu Se o Senhor For o meu pastor A eternidade está comigo A eternidade está comigo Porque ele é a minha salvação Mas preste atenção Isso é opcional Isso é opcional Meu papel é apenas Expor Isso é uma opção Que você tem o direito O que nós precisamos É só ver O cuidado Porque o diabo hoje Não trabalha mais Com mentiras Acabou O diabo não é mais O pai da mentira Deixa eu dar uma atualizada Não na Bíblia Na minha Exposição aqui Certo? Que a Bíblia não precisa De atualização A Bíblia é mais atual Que o jornal de amanhã Certo? Mas Entenda bem O diabo não é mais O pai da mentira Ele é o pai Da meia verdade Ele é o pai do falso Porque a mentira Na verdade Ela era vista Como a oposição O falso não O falso Ele quer se Parecer com O verdadeiro Certo? Ele é bem parecido Com o verdadeiro Ele pode não ter A mesma durabilidade Do verdadeiro Mas ele se parece Com o verdadeiro Hoje nós vemos Aí Muitas pessoas Perecendo Nesse caminho Por quê? Porque o Senhor está E não é Porque o pasto Não é verde Porque O processo Ele é ligeiro Porque Porque a água Não é tranquila Porque a alma Não tem paz Porque A justiça Nunca Acontece Porque a proteção Ela não vem Porque Não há correção E nem cuidado Eu repreendo E castigo A todos Quanto amo Ser de zeloso E se arrepende A Deus Não repreende Eu não gosto De ser repreendido E nem de ser Castigado Pois bem É nesse ambiente Que nós estamos Vivendo A minha sabedoria Ela não contagia Ninguém Ela é só pra mim Eu estou focado No meu próprio Umbigo Certo? É As coisas Bondade Misericórdia Normalmente Não me segue Eu só me dou mal Sempre as coisas Acabam Atrapalhando Me parece Que há uma vida Oposta A tudo aquilo Que As promessas Nos estabelecem Mas A decisão É nossa E eu estou aqui Apenas como pastor E pregando também Pra mim mesmo Eu só aprendi Uma coisa O tempo É um funcionário De Deus Você quer saber Como as coisas Funcionam? Espere ele passar Espera O tempo passar Porque Ele funciona Pra reorganizar As coisas E mostrar As coisas Que estão Ocultas É assim que funciona Feche seus olhos Eu quero orar Com você Senhor nosso Deus E Pai A escolha De pôr o Senhor Como pastor Ela é nossa Somos nós Que decidimos A Deus Se será Todos os dias Ou será Apenas na igreja Ou será Apenas em alguns momentos Que em nome de Jesus A nossa decisão Seja A correta Que possamos ver O bom alimento A velocidade Correta A não morrermos Naquilo que Ou naquele ambiente Que deveria nos saciar Toma-nos em tuas mãos Ó Deus Que tão grande responsabilidade Falar Pra faixa etária Tão ecléticas Tão diferentes Pra pessoas Com O nível Intelectual Tão diferentes Se não fosse O teu espírito Esse processo Não funcionaria Fala Fala com cada um De nós Estamos vendo A Deus A tua palavra Se cumprindo Nesse tempo De toda Altivez Toda Soberba Toda Sensação De controle Saia de nossa mente Porque tudo está Em tuas mãos Abençoa a nossa casa Abençoa a nossa família Guarda-nos ó Deus Com tuas mãos poderosas Que a prudência Faça parte Do nosso cotidiano Que ao olharmos Pra trás Vejamos o rastro Da bondade Da misericórdia Todos os dias Hoje estamos Estamos caminhando Pra eternidade Contigo De olhos fechados Se nessa noite Você quer voltar Pra Jesus Se nessa noite Você quer dizer Eu vou elegê-lo Como meu pastor Não pra alguns momentos Não pra alguns lugares Mas eu vou elegê-lo Mas eu vou elegê-lo Por você Se tem alguém assim Tem uma pessoa Tem alguém Tem uma pessoa ali Tem mais alguém Tem outra aqui Tem mais alguém Deixa eu pedir a todos Que fiquem de pés Por favor Você que levantou Sua mão Você pode vir aqui A frente Pra que eu possa Orar por você Sai do seu lugar E vem aqui Pode sair do seu lugar E vir aqui Isso Glória a Deus Tem mais alguém Se tiver Faça assim Saia do seu lugar E vem aqui A frente Nós vamos orar Por você Não Eu vou orar Por vocês Estenda as mãos Pra cá Igreja Pai Te damos graças Por essas vidas Que te recebem Que te elegem Hoje Por vontade Própria Dizendo O Senhor É o meu Pastor E nada Vai me faltar Nem a proteção Nem a correção Eu estarei seguro Em tuas mãos Poderosas Abençoa os teus filhos Nesta noite Em nome De Jesus Que a decisão Que eles tomam aqui Seja trocada apenas Por uma coroa De glória No teu reino Em o nome de Jesus Você pode dizer amém?